Neste momento, estamos na redação do repórter Ceará e recebendo uma família que procurou a equipe de reportagem do Sistema Maior e da Sertão TV. Para nos relatar, meu caro Ives, telespectadores, uma situação preocupante e até que deixa uma série de indagações a partir de agora. Estou aqui, mostra aqui Ives, o pai, a mãe e só essa parte aqui, nesta situação, que a gente vai explicar melhor a partir de agora. Chegar aqui no pai. Como é o nome do senhor? Martins, Martins Silva Miguel. Martins? Silva Miguel. Silva Miguel, o senhor mora onde? Com Esperança. No Conjunto Esperança. Estou aqui com a mãe. Como é o nome da senhora? Ana Luz Martins da Silva. Logicamente, mora no Conjunto Esperança. O que é que, neste momento, vocês reivindicam através do Sistema Maior e aqui da Sertão TV? Desde menos que eu ando em cima. Dois postos para tocar um coletivo não achei. Pronto. Mostra aqui, meu caro Ives, a gente observa aqui uma criança. Ele tem aqui uma raladura, uma queimadura e tem aqui um curativo no seu pé. Vou perguntar ao pai aqui da criança o que foi que aconteceu, o que foi que houve com o seu filho? O acidente que o carro da saúde barroou no menino de moto. O carro barroou com você? Foi. Isso aconteceu quando? Sábado. Sábado. Em que local? Com Esperança. Lá no Com Esperança mesmo? Foi. Que carro era da saúde? Era um Fiat, um Fiat branco. Um Fiat. No primeiro momento vocês foram levados para a UPA, foi isso? Foi. Ele levou, o carro levou. E daí para cá? Ficou difícil com o menino domingo e até hoje não apareceu não, mas não. E desde domingo que esse curativo está aí? Eu troquei ontem, mas hoje não tinha mais material. Trocou ontem aonde? Aí na Vila São Paulo. Na Vila São Paulo? Na Vila São Paulo. E vocês não moram no Com Ruta Esperança? É. Mas não estava tendo lá? Hoje eu vim para cá e aqui não tinha, nem lá também tem não. Nem no Com Ruta Esperança está tendo? Nem aqui também não tem não. O que foi que relataram para o senhor? Que foi lá para a UPA, que aí não tem material não. Está faltando material? Está faltando material. Tanto no Com Ruta Esperança? É, como aqui na Vila São Paulo. Na Vila São Paulo? Nenhum, nenhum. Então, o senhor foi necessário colocar o seu filho na moto, andar até de forma irregular, inclusive foi abordado até pela própria autarquia, né? Foi, aí. Não foi. O que foi que eles disseram ao senhor? Quando eu passasse, não podia andar comigo no meio da moto, não. É proibido que o código de trânsito, mas o senhor não vai em outro carro, porque a esperou da saúde não foi, hein? Não foi, né? Eu não ia de pé, né? Comi no braço desse, mais ruim, né? E chegou no posto com esperança, nada? Nada, nada. Nem com esperança, nem no Rio de Janeiro São Paulo. Na Vila São Paulo? Sim. Tem lá para a UPA. Tem que ir para a UPA. Aí o senhor... É mais perigoso, né? Para ir pegar outro local, tem que levar a esposa, porque o menino não pode, né? É. Fica ruim, né? Como é o nome do jovem? Tiago. Tiago de quê? Estevam Martins. Tem quantos anos? Oito anos. Oito anos? É. Então o senhor resolveu procurar a gente para ver se tem uma maneira de ser feito próximo à sua residência o curativo, para que o senhor não fique andando de forma irregular para fazer um curativo na UPA. É, porque o rapaz ficou de buscar, não foi, né? Não apareceu mais? Não. Ele me deu o nome dele, mas me esqueci do nome dele. Ele ficou de domingo, não foi? E ontem o senhor procurou o posto? Foi. Ontem tinha, deu certo. Hoje eu procurei os dois postos, não tinha não. O senhor trabalha? Trabalha. E está perdendo o dito e o caro dito? É, estou preparado também, agora estou sem trabalhar, não tem cesto não. Parou? Foi. Onde ele está sem trabalho? Ele trabalha todo dia, ele não pode trabalhar com o carro dele, né? Então o senhor faz um pedido aqui de uma cesta básica, porque estão sem nada. É. E amanhã ele trabalha todo dia, mas não pode trabalhar com o menino, está doente, né? O carro é da saúde, o senhor tem certeza? É, tem. Tem, tem prova. Tem nada dentro de casa? Tem não. A menina trabalha todo dia, como que ela trabalha aí? O senhor está desempregado? E agora ela também? É. Ela não está desempregada, porque não pode ir, né? É só alguém que trabalha, né? Ela não está podendo ir. E eu não estou sem cesto agora, não. E a senhora, como é que viveu nessa situação? Preocupado com a criança? Tem uma criança calada e tem que estar para cima e para baixo? Para cima e para baixo com ele, também trabalha, né? Agora tem que estar parado cuidando dele. A senhora é diarista? Estou. Está parado? Está parado agora, porque tem que cuidar da criança? Tem que cuidar dele, não deixar ele lá em casa só. E quando chegou no posto, não tinha material curativo? Não, tinha não. Aí a senhora foi, com muita esperança, não tinha para a Vila São Paulo? Foi. E disseram que vocês fizessem o quê? Fosse para a UPA com ele. Fosse para a UPA? Foi. Está aí, meu caro Ives. Nós estamos recebendo aqui, dá para se observar, na nossa redação, que é a redação do Repórter Ceará, uma das salas do Sistema Maior de Comunicação. Um relato triste, um relato que nos traz uma indagação muito grande em relação à questão da saúde no município de Ixeramubim. Sem material para curativo, em algumas unidades, um pai e uma mãe resolvem procurar a imprensa para tentar amenizar este sofrimento. O pai parado, agora a mãe também, porque tem que cuidar do filho. Como você observou nas imagens, a fiscalização no centro e a autarquia pediu para que o pai não levasse a criança na motocicleta. E a gente sabe que realmente é irregular, mas sem condições. Neste momento, nós estamos aqui indo no carro aqui do Sistema Maior. Mostra aqui, meu caro Ives. Aqui, ó. A equipe de reportagem do Sistema Maior de Comunicação, neste momento, vai levar a mãe e a criança à UPA. Se, porventura, lá na UPA não tiver o material, a nossa equipe de reportagem, com certeza, vai fazer a compra e a doação deste material. Vamos entrar aqui, meu caro. Deixar a mãe e a criança na UPA. Aqui neste momento. A mãe adentrando o carro e o pai mostra aí, Ives. Neste momento, neste momento, para que possa chegar até a UPA, a unidade de pronto atendimento. Vamos seguir. Neste momento, você observa aqui, com as imagens do Ives e Ana, que a nossa equipe de reportagem vai saindo agora para a unidade básica de saúde, a UPA de Xeramobim. Entra aí, meu caro Ives. E neste momento, a equipe de reportagem do Sistema Maior e da Sertão TV, já passando aqui pela rua, é de Mils Patricio, que é no bairro Salviano Carlos, na Pompeia. E vamos conduzindo aqui a mãe, a criança, para a unidade de pronto atendimento, a UPA. Esperando que, na unidade, este problema agora seja amenizado. Esta é a situação em que esta criança necessita de fazer a troca do curativo. Já procurou a unidade básica de saúde do Conselho de Esperança. Não tinha o material necessário. Já procurou a unidade de atendimento da Vila São Paulo. Também não tinha. E a necessidade de vir à UPA acabou sendo necessário. A gente vir até aqui porque ambos, o pai e a mãe, foram impedidos, pelo menos a princípio orientados nessa questão dos três, que a gente sabe que o código realmente proíbe e foi uma orientação dada pela própria Autarquia Municipal de Trânsito, que avisasse porque estava vindo até a unidade básica. Como forma de evitar algo, eles pediram apoio da gente, tanto na questão da matéria, como também na condução até aqui a unidade. Como você observa aqui pelas imagens do Ives Viana, vem chegando aqui, meu caro Ives. Passa aqui, Ives. A gente vem chegando neste momento aqui na unidade, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Kixeramubim. Esperar que agora este caso seja resolvido. Neste momento o pai, mas a mãe vai tirar aqui a criança que está sentada no banco, está certo? Para levar aqui a unidade de pronto atendimento. Está entregue, a gente espera que o problema seja resolvido, senão nós estamos aqui para colaborar, para ajudar e que Deus abençoe. E que esse problema seja resolvido, não só hoje, como nos demais dias da necessidade. É sim, vamos ver se nós conseguimos resolver esse problema. Ok, irmão, muito obrigado. O endereço de vocês lá no Conselho de Esperança, se alguém quiser fazer a doação de alimentos, a que o senhor está desempregado e ela tem que ficar em casa para cuidar dele, alguém quiser doar o material aqui, esse próprio material aqui para vocês mesmos fazerem, pumada, a questão de gases, esparadrapo. Qual é o endereço de vocês no Conselho de Esperança? É a Rua Rita de Castro. Rua Rita de Castro, um local próximo. Perto do seu Paulinho da Água. Próximo ao seu Paulinho da Água. Procura o irmão, como é o nome do irmão? Martim. Martim. Onde é a casa do Martins aqui próximo? O pai do Tiago. O pai do Tiago, o menino do acidente, todo mundo sabe, né? Sabe. Irmão, muito obrigado. Que Deus abençoe que o problema de vocês seja resolvido. Eu que agradeço. Aí, portanto, que Deus abençoe, então vamos conduzir aqui, pode a mãe e o pai, se precisar de algo mais, pode entrar em contato com a gente, principalmente na questão da volta aí, tá bom, irmão? Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado também. Com as imagens de Ives Viana, Erivelto Barbosa, Sertão TV. Transcrição e Legendas Pedro Negui